Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado em Bogotá, capital da Colômbia, em um protesto convocado pela Sociedade Civil e apoiado pelo Partido Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Os manifestantes criticaram o governo de Juan Manuel Santos, especialmente pelas negociações de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Com o slogan não, o público aderiu ao chamado Feito por Uribe, e mesmo debaixo de chuva, realizou a manifestação para pedir a Santos que mude o rumo do país. Além disso, os cidadãos criticaram o aumento dos impostos, a venda da hidrelétrica Isagen e a corrupção no Executivo. A marcha transcorreu praticamente sem incidentes, mas um pouco antes de chegar à Praça Bolíva, no centro da cidade, houve um pequeno enfrentamento entre partidários e críticos de Uribe. No entanto, a briga não cresceu e os manifestantes chegaram à praça para concluir a passeata, a poucos metros da Casa de Narinho, sede do Executivo. Uribe, que participou da marcha realizar em Medellín, tentou ir à de Bogotá, mas não conseguiu aterrissar na capital colombiana por conta do mau tempo.